Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do ActiveDirect. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e ActiveDirector. Olá alunos, aqui é o professor Leonardo Arte, site compreenderwindows.com.br. Essa aula é uma continuidade da aula anterior, onde nós falamos sobre a configuração das GPOs para o WSUS. Então você precisa ver a aula anterior para poder dar continuidade para você entender o contexto dessa aula, ok? Então vamos agora continuar a configuração das GPOs para o WSUS, para que os updates possam ser disponibilizados para a máquina. Na aula anterior eu mostrei um problema muito comum, que as pessoas configuram a GPO errada, esquecendo a porta do servidor WSUS. E agora nós vamos configurar as demais configurações que eu entendo que são pertinentes. E vou colocar algumas observações minhas, algumas das minhas observações nessas configurações, ok? Então vamos lá, let's go! Aqui no servidor do AD nós vamos editar a GPO que nós criamos na aula anterior, né? Vamos navegar aqui, policy, modelo administrativo, Windows Update, vamos colocar aqui o Windows Update. Então você pode primeiro perceber aqui que se você ordenar por status, né? Só tem uma habilitada, foi aquela que nós habilitamos com a informação correta agora do servidor WSUS, tá? Mas a gente vai ordenar aqui por nome. Então você tem uma série de configurações aqui, tá? Eu não vou detalhar essas configurações, por quê? Muitas dessas configurações, o que você pode fazer, né? Quando você não sabe alguma coisa e você está em um ambiente de teste, então o que você pode fazer? Habilitar e testar. É simples assim, então se você não sabe o que é essa configuração que faz, habilite essa configuração e teste, tá? Então veja aqui, uma coisa que você tem que pensar, que cada configuração também ela tem um suporte do sistema operacional aqui, ó. Qual sistema operacional ele é suportado dessa configuração? Agora, no nosso caso, nós habilitamos a configuração que nós devemos configurar o servidor. Vamos habilitar aqui uma outra configuração, que é a frequência. O padrão, a cada 22 horas, as máquinas vão comunicar com o servidor WSUS para ver se tem uma nova atualização disponível. Vamos deixar aqui marcado, tá? Em configurar o PDFs automaticamente, nós vamos marcar essa opção aqui, tá? Ela está disponível a partir do Windows XP2000, tá? Para as versões superiores. Aqui tem um detalhe que é muito importante aqui, tá? Que é o seguinte. Você tem cinco opções, na verdade, quatro, né? Quatro opções aqui, onde você pode notificar para download e notificar para instalação, que é a seguinte opção. O cara está com o Windows 7 aberto, Windows 10, vai aparecer um pop-up para ele fazer o download, tá? Ou você pode já fazer o auto-download e notificar para instalação, ou você pode fazer o auto-download e já esquadular para instalação. Geralmente, é... Geralmente, aqui, a opção quatro é a opção que você utiliza para máquinas, ok? Ou seja, você não utiliza a opção quatro para servidores. Você utiliza a opção quatro para desktops e notebooks. Tá? Então, você vai utilizar a opção quatro para desktops e notebooks, certo? E aqui você vai definir se o schedule é todo dia e qual o horário, por exemplo. Você vai instalar o PDF todos os dias na máquina? Imagina um parque com 400, 500 computadores. Você vai instalar todos os dias? Geralmente, né? Eu defino um dia da semana. Geralmente, eu negocio isso com um gestor, gerente de TI. Geralmente, o pessoal pede para ser na quarta-feira ou na quinta, ao meio-dia, por exemplo. Que é o horário do almoço. Ou, mais no finalzinho do dia, 17 horas. Se o expediente for até 18, então, você pode deixar até às 19, às 17, né? Que aí vai baixar, começa a instalar. Quando o cara for desligar a marca, ele já vai estar instalando os updates ali. Você pode deixar aqui 16, né? Você pode deixar aqui. Então, toda quinta-feira, às quatro horas da tarde. Beleza. Vai marcar aqui e vai dar um OK. Então, o que ele vai fazer? Ele vai baixar os updates e vai deixar agendado naquele horário para a gente. Então, o que nós vamos fazer? No ambiente de teste, né? Lembra, aqui nós vamos simular no ambiente de teste. Então, olha só. Não mostrar está o update shootdown durante o diálogo. Ok. Não quero mostrar para o usuário, não. Ok. Não mostrar. Não quero que mostre instalar a atualização e desligar, não. Tá. Então, pode marcar. Não incluir drives com o Windows Update. Ou seja, a partir do Windows 10, você pode baixar drives também com o Windows Update lá. Você pode marcar essa opção para não... No caso, essa opção só se aplica ao Windows 10 2016 e ao Windows 10, tá? Deixa eu ver aqui, mais alguma para a gente configurar aqui. Deixa eu ver. Essa configuração permite que você controle esse detalhe da notificação. Ok. Vamos marcar essa opção aqui também. Ok. Vamos deixar apenas essas opções marcadas aqui, tá? E aí, pessoal, o que você vai fazer, né? Vamos lá. Marcou, salvou. Aqui. Já está aqui. Vamos lá no nosso Windows 7. Né? De praxe. Vamos dar um GP barra força. O que que vai acontecer? Ele já vai pegar aquela... Já vai pegar aquela configuração ali, né? Pera aí. Ok. Vamos... Vamos... Restart aqui nele. O que que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar aquela configuração que nós ali fizemos pra ele. Deixa ele reiniciar. Vamos atualizar aqui. Veja que o Windows 7 está aparecendo aqui. Olha só que interessante. O Windows 7 apareceu aqui. E aqui embaixo nós temos Updates necessários. 226. Ou seja, esse Windows 7 precisa 200... Precisa instalar 226 Updates de acordo com o catálogo que ele já baixou. Updates instalados. Já foi instalado 802 Updates aqui. Então, olha só. A gente vai agora... Ver... Ver esses Updates. Pra gente poder ver... A gente vai continuar na próxima aula isso aqui. Tá? Deixa só o Windows 7 voltar. Eu quero ver se a GPO aplicou ali. Pra gente encerrar essa aula. Vamos verificar aqui. Vamos dar o comando ESOP. Vamos ver aqui. Olha só. Já pegou lá as nossas configurações. Ativar frequência. Ativar isso tudo lá. Tá? Então, você tem essas opções aí. Beleza? Então, vamos fechar aqui. Então, é isso, pessoal. Você tem agora... Você está fazendo o curso, né? Não... Não... Não pegue o que você está perdendo no curso. Você já coloca no ambiente de produção de caro. Faz... Siga... Siga... As orientações. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre aprovação de Updates. E aí, nós vamos dar continuidade aqui no curso. Ok? Bom, te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. E lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server, estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui, você vai ter acesso a centenas de vídeos, desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma demonstração da nossa... Uma aula de demonstração da nossa universidade, do Windows Server e do Active Direct. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes. Já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você. Pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração. Tem aulas do Server 2012, 2016, 2019. E quando lançarem novas versões, a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente. Milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Direct. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta que você pode acessar através desse endereço aqui é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Direct. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em quatro autores sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal não esquece de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho que são centenas de comentários todos os dias mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.